Oi, Ingrid. Boa noite. Boa noite, boa noite. Acho que não aparece meu nome, né? Acho que não aparece. Só diz iPhone de Ingrid. Ah, já. Então tá. Tá aqui. Mas o ideal era o nome mesmo, né? Não sei como mudar aqui. Eu acho que na hora que abre, ele dá uma opção. Mas não é sempre que eu... Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu mudo o nome, então, se você quiser que eu tenha certeza. Tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Então, vamos dar... Bom, a Yako Rosan não vai poder participar hoje, que ela tem trabalho de faculdade. Amália também não está se sentindo bem, então também não vai estar com a gente. Então, provavelmente... Então, provavelmente... Opa, sim. Mais uma pessoa chegando. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem? Tudo bem. Tá cansando? Boa noite. Adriana, que está chegando. A Anjosan. A Anjosan. Você está recebendo aviso através do Jinkesan, né? Sim, mas eu já envio. Eu tenho o seu contato e eu já dou um oizinho logo. Isso, tá bom? Tá? Tá bom. Muito obrigada. Isso. Ok, está chegando a Márcia também. Ó, que bonito. A turma está crescendo, né? É, a turma está crescendo. Então, vamos continuando dando um tempinho para a Márcia estar entrando. Vamos ver se ela vai mostrar agora. Vai mostrar o sorriso dela. Oi, Márcia. A gente ganha um sorriso seu. Oi! Boa noite. Boa noite. Tá. Então, como eu falei, a Yaku Rosan não pode hoje, tem trabalho de faculdade. A Malha não está bem, então estima as melhoras, tá? Então, vamos nós. Então, continuando, né? Nas histórias zen. Estamos no número 16. Um estudante universitário, em uma visita a Gassan, lhe perguntou. Você alguma vez leu a Bíblia cristã? Não, lê-a para mim, disse Gassan. O estudante abriu a Bíblia e leu uma passagem de São Mateus. E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo, como crescem, e não trabalhem e não viam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Solomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Gassan disse, Quem quer que tenha profurido essas palavras, eu considero um homem iluminado. O estudante continuou lendo, Gassan observou, Isso é excelente. Quem quer que tenha dito isso, não está longe do mudado. Reflexões? Comentários? Reações? Que isso provoque em vocês? Está cansado? Está cansado? Sou eu de novo, né? Sei. Mas é bom. Então, eu penso assim, ó. É uma oportunidade, né? Para a gente aprofundar cada vez mais os estudos da gente, né? Dentro do Zen Budismo. Sim. Então, nessa história, Gassan faz duas observações importantes, né? Um estudante começou a ler a Bíblia, na Bíblia de Gassan, e depois daquela parábola de aprender dos lírios do campo, que não crescem, não trabalham, nem fiam, não é? Ele fez a observação de que... O Gassan fez a observação de que eu considero quem tenha profurido estas palavras com o homem iluminado. E aí, o estudante prosseguiu, e após a leitura de outra parábola, ele disse, pedi e pois será dado, busquei e acharei, batei e pois será aberto. E assim por diante. E o Gassan disse, isso é excelente. Quem quer que tenha dito isso, não está longe do dado. O que é que ele quis dizer? Que uma vez que a gente viva os preceitos, ou viva os ensinamentos, que os viva realmente, que os pratique, todos nós, né? Estamos nos dirigindo para a fonte, que é a iluminação, que é o mudado. Então, não tem que haver essa diferença, pensar essa religião, aquela outra religião, não tem porquê. Não é? E aqui na parábola dos lírios do campo, porque a gente se preocupa com o hoje, o amanhã é outro dia, né? Isso. Salta também este ensinamento, termos o hoje, o agora. Isso. Eu fiquei muito depreendida desta lição de hoje. Uhum. Eu consegui assimilar. Agora a senhora completa. Isso. Isso. Para que o mundo fique bem rico, bem elucidativo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada. Sim. Outros comentários, reflexões? Eu já fiquei intrigada, sensei. Aham. Porque foi o mesmo ser que proferiu as duas frases, né? As duas parábolas ou metáforas. Sim. Só que na primeira vez, ele foi considerado já um iluminado desperto. Isso. Na segunda vez, ele foi considerado alguém que tinha a semente de iluminação dentro dele, que estava em processo de iluminação, a caminho do budado. Não entendi assim quando eu li. Isso. Eu colocaria um pouquinho diferente. Sim. E aí que está a diferença. Tá. Em dizer que está próximo ao estado de Buda. Sim. Então, está dizendo que está praticamente um Buda. O Buda era considerado excepcionalmente iluminado. Iluminado por completo. Porque, para a maioria de nós, o processo de iluminação vai progressivamente. Sim. Entendeu? A gente vai se... Então, eu chamo de experiências iluminativas. Então, com as suas mini iluminações. Isso que vão acumulando, vão acumulando, vão interagindo. Até que, com o decorrer do tempo, nós alcançamos o estado de Buda. Então, o que dizer? Ele já estava dizendo, pô, essa pessoa que falou essas coisas é um ser iluminado e está muito próximo ao máximo de iluminação. Tá? Sim. Então, tem essa sutileza aqui. É essa sutileza aí que eu não tinha compreendido. Por que que ele não falou a mesma coisa para as duas afirmações? Exatamente. É por isso. Eu já fiquei pensando se num a consciência estava desperta e no outro ainda tinha algo do ego. Exato, exato. Pelo menos a minha interpretação, né? A maneira que eu enxergo é que... Porque, inclusive, para o Soto Zen, para o mestre Dogen, o fundador de nossa tradição japonês, cada ato que fazemos que está em acordo com os preceitos já é uma manifestação de nossa própria natureza Buda. Entendi. Entendeu? Sim. Então, é um momento de estar sendo Buda. Só que a gente não consegue manter aquilo. Sim. Temporário, né? Exatamente, né? São instantes de estado de Buda. Sim. E, realmente, o Budismo respeita Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como um Buda. Sim. Como um ser iluminado. Tá? E trata essencialmente como um Buda. Tá? Nesse texto tratou como um... Está muito próximo, né? Mas a gente, por princípio, trata simplesmente. É um Buda. Sim. É um Buda de uma outra tradição, mas... Para nós não faz diferença. Sim. Tá? Obrigada por ser. Sim, com certeza. Com certeza. Eu gostaria de perguntar se esses instantes, eles são cumulativos. Sim. Os instantes dos quais a senhora se referiu, se eles são cumulativos. Sim. Geralmente. É que nós vamos praticando os preceitos, né? Exatamente. Vivenciando, eles são cumulativos. Eles vão se transformando lentamente até que a gente chegue à iluminação. Isso. Geralmente, o que tende a acontecer é a pessoa, em algum momento, praticante lego, praticante iniciante, mesmo monástico, né? Tá praticando, 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 né? Ai, que droga. Tem que fazer o SAMU. Ai, hum, 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 né? Reclamando. Mas, aos poucos, nós vai sentando sozinho, né? E continua. É SAMU e tudo isso e tudo. Mas, de repente, dá um toque na cabeça. A experiência é basicamente um toque na cabeça. De repente... Ah! Ele tem um insight. Então, esse toque na cabeça, muitas vezes, né? Às vezes, até que a pessoa desmonta e chora de emoção, fica super emocionada. Às vezes, essa experiência, especialmente essa primeira experiência mística, às vezes, pode até durar algumas horas, a sensação, esse éxtase, essa emoção. Às vezes, pode demorar até dias, durar até dois, três dias, né? Mas esse, basicamente, seria, para o Zen Rinzai, seria chamado Kensho. Vislumbre. Né? Então, vislumbre. E a orientação que ele vai receber, não vai ser, parabéns! Ai, que maravilha! Vai ser, ótimo! Agora, vai aprofundando e ampliando. Você está no caminho certo. Continue. Vai aprofundando e ampliando. Tá? Então... Aí, né? Pode ser que... que esse aprofundamento e ampliação seja um processo suave, sem... sem nada de dramático, mas também pode ser que passe a ter outras experiências. Oh! Né? Aquele toque na cabeça, aquele de repente... Pá! Agora eu entendi. Né? E parte de... 90% de nossa função, como professores, é de instigar, de provocar. Entendeu? Então... Não estamos aqui como pastores. Né? 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 É o próprio termo, pastores. O que que um pastor faz? Ele cuida de ovelhas. Tá? O professor dizem... Né? 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 É mais para ficar cutucando, provocando, incomodando, tirando do zona de conforto, desafiando crenças, convidando a reflexão. Aqui eu estou sendo muito gentil. Parece que vocês já sabem que já tiveram alunos que ficaram furiosos comigo. Né? E um deles, né? Já voltou. Já voltou. Né? Porque a minha função é de cutucar. Entendeu? A minha função não é de passar a mãozinha na cabeça. Ai, que bonito. Ai, que legal. Entendeu? Mas é para cutucar e fazer questionar justamente para tirar da zona de conforto e fazer perceber outras coisas. Eu sei mais uma pergunta. E com uma pessoa que acontecesse exatamente o contrário. em vez dela prosseguir tendo seus insights, ela tombasse tendo crises de ira, de ódio. Então, ela perde esse estado que ela já tinha adquirido e recomeça tudo de novo do zero. Como é que fica aí? Pode acontecer. Né? Sim, eu sei que pode, é. Por isso que eu pergunto. Sim, sim. Porque isso aí é uma coisa que dentro da dualidade que nós estamos, pode realmente acontecer. E a gente sempre tem que estar em guarda para que isso não aconteça. Porque o ego em determinado momento, ele pode tomar conta. Né? Isso. Pode tomar conta. É a coisa que eu geralmente falo, eu fico procurando avisar sempre, né? Vai ter hora que você vai ficar com raiva de mim. Eu já sei. Porque, pai, a minha função não é de ficar agradando. Né? E quantos de vocês... Será que tem alguém de vocês que nunca ficaram com raiva da mamãe ou do papai? Né? 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 Tô vendo? Que, justamente, toda a intenção é de ajudar a crescer. Né? Então, eu tô buscando ajudar os meus alunos, especialmente os meus monásticos, a cresceram na sua compreensão do Dharma. Né? Porque, futuramente, é para eles serem líderes. É para eles estarem sentados nesse assento. E fazer melhor que eu. Ó! Tem que ser melhor que eu. Tá? Então, é inevitável que vai ter momentos de raiva. Agora, aí, é sempre aquela questão. Será que é uma raiva verdadeiramente injustificada? ou será que o ego, o ego condicionado, né? A personalidade, eu, 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 esse mimimi, que se ofendeu. Porque também pode ser que o professor realmente tenha feito uma coisa errada. Errado. Prejudicial. Seja prejudicial para o próprio aluno, para si mesmo, para outros. Tá? Todo professor continua sendo um ser humano. Então, não vai ser um santo. Não vai ser perfeito. Então, sempre vai ter todas aquelas coisas normais de convivência, de relacionamento, né? Um gosta de levantar cedo, o outro gosta de levantar tarde, o outro não sei o quê, né? Mas, quando é um raiva justificado, porque realmente o professor está com um comportamento verdadeiramente impróprio, aí, é sim, tiver os caminhos apropriados para buscar tratado do assunto. Mas com calma, com diplomacia, e só ficando com a verdade, né? Porque se vai com fúria, com raiva, e fazendo listas de acusações e não sei o quê, não sei o quê, dependendo do tempo de experiência daquela professora, ou graduação, a tendência vai ser... Não. Entendeu? Eu tenho passado situações de um aluno que está com dificuldades, não é? Fazendo acusações comigo, não é a primeira vez que eu passo com alunos que ficaram com raiva de mim fazendo calúnias, não é? Mas eu estou aqui até hoje. e parte porque é um praticante lego, ou eu não vi isso. Então, tem hora que simplesmente... Espera aí. Espera aí. Estou tentando lembrar o que que era uma das acusações. Era uma coisa tão idiota, né? Era mais uma questão cultural, né? Porque eu sou norte-americana, então tem horas que eu estou plenamente, obviamente, na cultura, me comportando de acordo com a cultura americana. Não é? Isso não me faz ser... estar agindo fora da ética. Não é? A ponto que eu nem consigo me lembrar o que que foi. Então, aí entra, sim, a questão de respeito. Mas, se está tendo abusos, verdadeiramente abusos, né? Às vezes, durante o treinamento, um monástico, lá no mosteiro especialmente, ou no dia-a-dia dentro do professor no templo, vai ter horas que ele vai estar se sentindo vítima, achando que estão abusando de mim, né? Ou porque está exigindo muito, não está dando aquele intervalo às dez e quinze para descansar, outro intervalo para o chá da tarde, e de repente... e samô até... e mais samô com energia do mosteiro, não é? Então, geralmente, tem horas que as pessoas se sentem meio Parece que eu sou escravo. Mas isso, de novo, é o mimimi reagindo. Especialmente se eu estou com um aluno monástico, ordenado, que eu estou buscando preparar para ir para o Japão, para ir para o mosteiro. Porque no mosteiro se coloca mais ainda as dificuldades da língua. Então, se a pessoa já está bem acostumada, entrou num recinto, procura uma vassoura e começa a varrer. Busca sempre algum serviço para fazer. Já conquistou. Entendeu? Já ganhou respeito. Se a pessoa entra já, botando a mão para ajudar. E sorriso no rosto. Está garantido. Entendeu? Vai ser respeitado. Mas, então, a função não é de ficar passando mal na cabeça. Para praticante lego, depende. Depende até que ponto praticante lego se interessa em se envolver. porque não pediu ordenação monástica. Não vai estar sendo preparado para virar autoridade religiosa. Eu fico meio pó, né? Quando me chamam para alguma coisa público, onde chama o grupo de diálogo interreligioso e apresentam as autoridades religiosas. Mas, então, mas a gente tem uma responsabilidade. Tá? A gente tem uma responsabilidade de agir de acordo com o cargo, com a posição. E, realmente, se o monte está constantemente bérbado, você está fazendo abusos, abusos sexuais, abusos financeiros, abusos verdadeiros, emocionais, psicológicos, né? Porque, mesmo, qualquer aluno meu vai poder dizer, sim, às vezes eu tenho voz de general, então, sinto muito a questão cultural onde eu cresci, né? Nem sempre eu me preocupo em falar com gentileza, mas vai lá, faz. E, ainda americano, o Franzo testa, então, acham que estou com raiva, não sei o quê, né? Mas, eu nunca, nunca, rebaixo a pessoa. Eu nunca ataco o caráter da pessoa. Então, você pode estar se comportando do jeito que for, mas não, ah, seu idiota, o que você acha que é? Não. Isso é rebaixar a pessoa. Isso é agredir o caráter da pessoa. Tá? Mas, o que é que está fazendo aí? Já resolveu, já é o suficiente. Então, o que dizer? Então, ao meu ver, sim, rebaixar, chamar de, de, esses rótulos, não? Seu idiota, seu vagabundo, seu emprestável, né? Não, isso é abuso, isso já é abuso. Tá? Então, se está havendo esses tipos de situações, tá? Então, é de juntar as provas e levar para, para alguém que possa buscar, tratar do assunto. Tá? ou, se não vai ter jeito, sai e vai para outro lugar, vai para outro centro de prática, vai para outro professor. Tá? ficar agradando, não vamos ficar agradando. Porque, a coisa não é nunca matar o ego, mas é de cutucar esse ego, para que vocês possam ver, claramente, esse ego condicionado, e suas manobras, e como ele quer, controlar você, em lugar de você, transcender, e descobrir a sua essência, a sua natureza Buda. Tá? Porque nós queremos, sim, a sua natureza Buda. Então, esse ego condicionado, esse mimimi, opiniões, opiniões, opiniões. Não tem a menor qualificação para estar com um monte de opiniões. Tem momentos que um pouquinho de conhecimento, é um veneno, é pior que nenhum conhecimento. Né? Então, às vezes, a pessoa pode até ler os nossos manuais, né, normas, as normas para os monásticos, né? E ler um pedaço e achar, haha, a minha professora não faz isso, o meu professor faz errado. só que esqueceu de ler a frase anterior, onde o Abade tem direito, ou de estar lá dito claramente, o Abade tem direito de escolher a maneira que ele vai fazer. se ele vai seguir este modelo ou se vai criar o seu próprio. Essa é uma das coisas bem que eu mais gosto do Zen, desde que eu comecei, é que a gente aprende, sim, padrões, normas, quando a gente faz o treinamento. Tá? É um pouco nem como quem vai estudar, por exemplo, o piano. Ele vai ficar horas e horas treinando escalas, ensinando os dedos como eles têm que se movimentar. Tá? Para depois poder estar tocando música. Mas primeiro tem que fazer essas escalas. que parecem horrível. Então, nós temos a fase de treinamento onde realmente ele seguiu o padrão. Então, padrão, cachorro, alinhado com a ponta do nariz, um palmo de distância afastado e dependendo masculino, os braços em linha reta. o feminino é um pouco mais para baixo. Então, tem detalhes de forma. E olha, os dedos juntos. Então, não é assim. Dedo juntos. Então, tem um monte de detalhes de forma e recebemos corações, corações e mais corações. Quando a gente vai para o mosteiro, eu brinco, a gente recebe mil corações por dia. parece que tudo que a gente faz está errado. Tem pano que é para limpar altar e mais nada. Tem pano que é para limpar mesa. Tem pano que é para limpar chão. tem pano que é para limpar refeitório onde se vai comer. Tem um monte de panos específicos para isso, aquilo. Ai de mim que pegou o pano errado. Então, mas, isso não é para abafar a personalidade. Mas, é para disciplinar e para ajudar a fazer esse ego, esse mimimi, ser visto. Porque, aí, em seguida, a gente vai para o Zazen, senta lá no Zazen, primeiro, soltando fumaça. como falou comigo daquela gente. Mas, por que eu estou ficando com raiva? Eu já sei que ela ia estourada daquele jeito. Deixa, deixa, deixa ir, deixa ir, deixa ir. Ela ia daquele jeito, ela não vai mudar. pronto. E, terminou o Zazen, já foi, entendeu? Mas, a gente olhou esse ego, esse mimimi, que se ofendeu, que não gostou, e ajudou esse ego a aceitar. Vamos abrir mão desse assunto. vamos aprender a aceitar o fato que o outro, que essa outra pessoa é daquele jeito. Faz sentido? Para vocês que são mais novos, como que está ouvindo isso? é normal, os paninhos aqui em casa. Ah, muito bem! Que bom! E eu tenho que trabalhar meu ego. Todos nós! Olha que eu sou uma pessoa muito intolerante. combinado, combinado, eu vou agradecer. As cutucadas. Eu tenho o mesmo defeito da sensei também. eu não posso falar que as pessoas estão... Ela está sendo estúpida comigo. Bem, mas depende... Eu não estou sendo estúpida. Exato, né? É porque eu não sei falar assim, meu querido, meu amorzinho, meu fofo, eu não sei falar isso. Isso. Mas antes... Mas antes... Mas antes eu sabe, tem um fator de que eu fui treinada para isso e me deram autoridade para fazer isso. Quando a gente se mete a começar a corrigir alguém que não pediu, que não nos ofereceu o respeito e a aceitação, a gente se mete em encrenca. Hoje eu tive que me segurar porque uma não cumpriu o distanciamento social, estava menos de um metro de mim, né? Isso, né? Eu falei assim, saiu, e a distância de um metro, cadê? Exato, né? E para a mulher assim, a mulher ficou me olhando e eu... Ai, ai, ai. É importante a gente também saber escolher as nossas brigas. Né? E tem muitas coisas que realmente a gente tem que deixar passar. não é a minha responsabilidade consertar o mundo. Né? Eu chamo isso, sensei, da gente se vacinar contra melindrite. Qualquer coisa, a pessoa se melinda. Não! A gente tem que... Isso vai com treinamento, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo fazer isso. Isso. Não ficar melindrado. Toda hora, não é? Tem pessoas que qualquer coisinha já estão melindradas. A gente não sabe como vai agir, como vai falar, não é como vai chegar. Então, eu digo, elas sofrem de melindrite. a gente tem que fazer uma vacina contra isso para que a gente possa crescer. Para a gente puder, para que a gente possa conviver com as pessoas. Sim, sim, sim. Sem melindrite. A melindrite foi um bom aprendizado hoje. Muito bem. Ok, está quase acabando o nosso tempo. como que vocês estão? Eu sei que para pessoas que estão chegando novo, pode ser meio assustador. Observação. Sim. Essas coisas assim, por exemplo, nas religiões, em várias religiões, a gente encontra coisas similares. Isso, tá? Está acabando literalmente o nosso tempo. tá? Então, desculpe, está cortando, mas tem menos de um minuto. Ok? Tá bom. Que os méritos e nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e as pessoas afetadas pela crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos e cuidem-se bem. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim, sim. Cuidem-se bem. Boa noite, sensei. Ok. Tá? Prazer. Prazer. Boa noite. Boa noite.